É inadmissível fazer uma partida dessa dentro de casa, né? Mas vão ter que baixar a cabeça e trabalhar pra melhorar bastante. É um momento de pensar um pouquinho mais. A gente sabe que pode dar mais. Parece uma coisa do futebol. Precisa reclamar de muita coisa e a gente precisa melhorar.